Olhou para a área, rasteirinho, bola boa, Vitor Bueno dominou, invadiu a área, preparou, perna esquerda, bateu, espalmou, André Luiz, Pablo! Olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol! O furacão no Campeonato Paranaense, lá na primeira etapa aconteceu quase igual. Jogada criada, lá o Alex Santana bateu, André Luiz soltou, Pablo perdeu, e agora, se sobrar mais um, o cara é artilheiro, Pablo! Neste no placar da Transamérica, Terence bateu, André Luiz soltou, Pablo faz o primeiro do furacão 16, Pablo 92 da camisa para deixar a coisa um pouco mais tranquila, para começar a afogar essa serpente aí, está na frente o furacão na arena, Pablo!